Boa noite meus amigos, aqui é o Edmilson do canal Ed Motoboy Planaltina Vou fazer mais um vídeo para vocês sobre entregas em lugares perigosos Agora eu quero te mostrar um lugar chamado Condomínio Nosso Lar Eu particularmente não acho tão perigoso não Eu vou apenas filmar para vocês verem, caso tenham curiosidade em ver um lugarzinho legal Mais um lugar para vocês conhecerem Bora me acompanhar nessa entrega Então galera Bora curtir nosso canal, bora ajuda o canal a crescer, se inscreva, me ajude a fazer esse canal crescer Se inscreva no canal, aperte o sininho de gostei, aperte o sininho para o Youtube sempre notificar vocês Quando tiver vídeo do canal para que eu possa sempre estar trazendo conteúdo melhor para vocês, entendeu? Então gente, esse condomínio nosso lá, onde eu vou fazer essa entrega É um setor meio afastado de Planaltina, entendeu? Não fica no centro, fica fora da cidade E não é tão perigoso não, é só curiosidade mesmo Aqui é o condomínio Samaúma Condomínio aí é top, aí não tem perigo nenhum entregar aí E o condomínio nosso lá é um pouco mais à frente, nós vamos passar por outros condomínios pelo caminho Entendeu? E eu estou com o objetivo de sempre trazer vídeos novos, quase diários para vocês Aqui desse lado aqui já é a gleba, aí já é mais inca para entregar Aí já é um pouco complicado, outro dia eu vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês Aqui desse lado é o condomínio Cachoeira Que quando você entra nesse condomínio, você tem acesso ao condomínio nosso lá Tem uma entrada Lá as ruas é aberto, um condomínio dá acesso ao outro E aqui é o condomínio nosso lá Vamos ver aí que legal esse condomínio, gente Deixa eu dar mais uma olhada no endereço Para onde eu estou indo, que eu já esqueci Então logo quem está no condomínio aqui tem a igreja Aqui dá acesso a um O condomínio Rural 2, onde era uma invasão que Já tem muitos anos Aí também é zincada, é escuro para caralho aí dentro Dá um pouco de medo, mas também fazemos entrega aí Vou fazer um vídeo aí, caso vocês se interessem Manda mensagem, sugestão para novos vídeos, gente Por sempre, gente, por sempre estar trazendo conteúdos novos para vocês É muito interessante, esses lugares que nós vamos, entendeu? Nossa profissão é uma profissão perigosa Mas eu gosto demais, entendeu? E acredito que muitas pessoas gostam Então Onde vou fazer a entrega é esse lugar aqui Esperar o cliente sair Concluir a entrega E já já nós conversamos mais um pouco Tem cliente que faz o pedido e vai dormir Porque demora demais para sair Opa, esse está saindo Deixa eu baixar aqui a câmera Oi garoto, boa noite Boa noite Baixei a câmera aqui Estou filmando Aí, para não te mostrar É É, o filme, as entregas, os dia a dia dos motoboy Escreve lá Começando agora, esse canal vai crescer e vai ficar top Vocês querem aparecer, não tem problema Não, está de boa É porque tem que ter permissão Para o pessoal autorizar Senão não dá problema filmar sem 79 reais, ok? Ok Crédito ou débito? Crédito Aí eu Essa é a nova Twister 250 Ela está chavosa ela Bonitinha Coloquei umas miras Protetor de carenagem Suporte de baú MT-03 Ah, moleque aí é top O bicho deve ter bala na agulha Não é para qualquer um não Um motor não desce Esse bicho tem um barulho bonito Muito obrigado galera Se inscreve lá no meu canal Então galerinha Mais uma entrega concluída Obrigado por me acompanhar nessa aventura E Estamos aí Firmão Entrega suave Mulequinha gente boa pra caramba Que me recebeu Graças a Deus A gente Encontra pessoas de todo tipo Mas Encontra muitas pessoas boas ainda Até mais Até o próximo vídeo Se inscreve no canal